Mais de 10 estados participaram da primeira edição do rodeio Alma Farrapa que foi realizado aqui em Jatai. Um rodeio um pouco diferente do que estamos acostumados, mas que para alguns é tradição. Em sua primeira edição aqui em Jatai, o evento reuniu mais de 10 estados. Foi realmente bem gratificante, nós nos dedicamos um tempo para organizá-lo e contamos com a presença de 10 estados. Fiquei muito feliz, muitos amigos eu recebi aqui e é uma novidade, é um novo espaço, um novo local. Antônio é apaixonado pelo laço, participa de vários rodeios pelo país conquistando troféus. Para ele, o primeiro rodeio em casa é motivo de muita alegria e emoção. Realmente é uma emoção grande, porque você se dedica, você dá realmente aquilo que você tem de bom para fazer isso. A experiência é grande, muitos anos tocando o rodeio, quem já está aí, mas o primeiro na minha casa. Tem gente de muitos locais, muitas cidades, onde eu estive visitando, vieram aqui me dar um abraço. Eu acho que realmente surtiu o efeito que eu queria que surtisse. André, além de laçador, é amigo de Antônio Ademar. Veio do Rio Grande do Sul, pela amizade e pelos prêmios. O rodeio é muito bom, ótimo, está sendo bem tocado, o gado está bom e a estrutura é uma das melhores que tem, por ser o primeiro, então está sendo muito bom. Eu conheço Antônio Ademar faz anos já e eu sou do Rio Grande do Sul e a gente vem prestigiar o rodeio dele, pela amizade também e pelo rodeio. E além do rodeio de laço, por aqui você também encontra muito mais da tradição gaúcha, como as facas, que fazem parte da cultura deles. Não, a faca é tradicional, faz parte da tradição, o gaúcho sem faca não é gaúcho, tem que ter a faca. Bom, essas facas nós temos diversos tipos, modelos, por exemplo, nós temos esses kits, que é um kit para churrasco, que é composto de uma faca, uma chaira e um garfo, todos em aço inox, com cabos de chifre. Temos faca para cozinhas, para o dia a dia, que é uma faca em termos de tamanho menor. E temos uma linha de faca, onde são as facas especiais, que temos essa faca, por exemplo, que é um modelo de uma pata de cavalo. É uma faca diferenciada em termos de arquitetura da ferramenta, é uma faca 100% artesanal, onde ela leva de um a dois dias para ser produzida. E o próximo rodeio já está nos planos de Antônio Ademar. Em junho do ano que vem, 2018, vamos fazer um maior ainda, para que o pessoal de Jatai possa ser bem recepcionado, recepcionando esse povo de fora que vem, porque Jatai, o povo de Jatai realmente é espetacular, nos acolhe e faz isso com todos que vêm aqui, com muita alegria e educação. Música